Ei, 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 ei Pega a visão, só peita, aê, se desce, querida Só for o plus afosa, só novidade exclusiva Muita fogueta, muita piranha, a safada quer foder Ela quer voltar pra casa quando o dia amanhecer Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca, toma pica, toma pica Toma, toma pica, toma pica, toma pica, toma pica, perereca Ei, fudei de pé na beca, ei, fudei de pé na beca Perereca toma pica, toma pica, perereca P.E.R.E.C.E.R.E.C.A Coloca xereca nimi que eu boto o meu pir52 Vou socar na tua bucita, teu povo socar no rei Socar na tua bucita e, ei, ei Bota a bê, cê tem ninguém que eu pego, me pirei Ei, cê tem ninguém que eu pego, me pirei Ei, 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 ei Ô, me dá pê, sai dê, xerê, que eu te dupei, sai dê, pirei Ô, me dá pê, sai dê, xerê, que eu te dupei, sai dê, pirei Hey, cê tem ninguém que eu pego, me pirei A bê, ei, 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 ei Ô, me dá pê, ei, ei Ô, me dá pê, ei, 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 ei Lindá que cê é rabê, tá reductionadão, down, down K',as rabê, tão, 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 tão no show, k',as rabê, tão, tão, tão K, euh, tão, tão no show k',as rabê, tão, tão Ô rabuta, rabuta filho da puta Oi, oi Pode deixar virou Moleque é barulheta Muito fogueta, muito piranha A safada quer fuder Ela quer voltar pra casa quando o dia amanhecer Se a Mandela tranca a porta, ela pula a janela Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, perereca Fudei de pé na aberta, fudei de pé na aberta Perereca toma pica, toma pica, perereca Perereca toma pica, toma pica, toma pica, toma pica Perereca larra Se é a carne mesmo que eu boto no meu piranha Coloca xereca nimi que eu boto me piru Vou socar na tua buceta, depois vou socar no rei Socar na tua buceta e do rei Bota a buceta nimi que eu boto me piru E do rei, tua buceta nimi que eu boto me piru E do rei, o rei, o rei Sai de xereca nimi que eu boto me piru E do rei, o rei, o rei O tu tá tão, tão linda que esse rabetão To chonadão, down, down Cai rabetão, tão, 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 no chão Cai rabetão, tão, 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 no chão Tó tão, 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 no chão Rabetão, tão, 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 tão Brera a buceta, biceta a tona É, Dida Savio Ah, moleque já é barulhentão Ê Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado